Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo que eu vou mostrar pra vocês sobre o sorteio que vai acontecer novamente, né? É que eu disse que ele ia ter o sorteio, né? Então, esse sorteio vai acontecer sobre essas 12 casinhas de boneca, tá? E esse sorteio vai acontecer no dia 12 de outubro, deixando os 22, tá bom? E pra você participar, é só ligar pro número, né? 86-994-26-0315 Com esse número de contato, você vai estar participando, porque você liga pra esse número E lá eu vou te falar direitinho, né? Como você vai estar participando, tá bom? Então, a gente é isso E pra você que não ficou sabendo quem foi os ganhadores, né? O primeiro sorteio que eu fiz das 8 casinhas de boneca, não sei se vocês lembram Mas pra vocês, como vocês não estão lembrados, eu não sei Pra vocês recordarem, tá? E rever E quem não viu, vai poder ver É só entrar no link abaixo, que vai estar aí, tá? No link abaixo E eu vou estar aí na descrição, no link abaixo O link na descrição, tá? E é isso É lá, mostrar as pessoas, né? Que foram sorteadas Muita gente não quis mostrar o rosto Não quis fazer o vídeo Não quis ser gravado Mas as pessoas foram filmadas, tá? Foram gravadas Mostrando que a gente foi deixar o brinde, né? O sorteador recebeu o seu brinde, tá? Recebeu a sua casinha, tá bom? Então gente, é isso Fiquem com Deus, tá? E se inscreva no canal Pra você ficar por dentro de outros sorteios Que vai acontecer E de outros vídeos que eu também Que vai chegar no meu canal, tá bom? Gente, você que for sorteada Ou sorteada Não se preocupe E entregaremos Em todo o Brasil, tá bom? Bom, tchau, tchau gente Fiquem com Deus Até a próxima E segue aí, tá bom?